Osmar Castro, e quero falar para você analisar o seu rosto antes de fazer qualquer tipo de preenchimento labial ou aqui para diminuir as rugas, as marcas da idade. Assista com atenção para você fazer essa análise em casa e ver se você deve fazer esse preenchimento ou deve procurar um protesista primeiro para refazer a sua prótese. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho aqui para receber as últimas informações. E se você gostou ou conhece alguém que tem interesse nesse assunto, curta e repasse para essa pessoa. Então, pessoal, eu vou começar mostrando aqui para vocês um vídeo para vocês entenderem que é justamente esse manequim que eu uso para dar aula. Vocês vão entender o que pode acontecer com o rosto, principalmente com esse terço inferior da face, essa faixa, quando você tem uma prótese mais baixa em altura do que deveria ou quando você tem um desgaste dos dentes da prótese ou até do dente natural e o que acontece, essa transformação que acontece com o rosto. Então, observem o que está acontecendo. Eu estou simulando aqui no computador, é como se o paciente que antes conseguia fechar no máximo aqui, ele continua fechando a boca. Quando ele continua fechando a boca, toda essa parte lateral começa a sobrar a pele, o queixo vem para frente, a ponta do nariz cai e o queixo acaba ficando mais para frente junto com a ponta do nariz. Isso vai acontecer também, pessoal, com as pessoas. Observem aqui do lado esquerdo, quando você tem perda dessa altura da face e depois que refez a prótese, onde foi recuperada essa altura da face. Então, todos esses tecidos que estavam sobrando na lateral e esse mento, que é essa parte do queixo mais contraída, mais larga, ficou mais fina. Observem que a ponta do nariz se eleva e aumenta a distância entre o nariz e o lábio. E o lábio, vocês vão perceber uma coisa nos outros casos também. O lábio, quando você perde aqui, essa altura, ele fica mais apertado. Então, ele fica mais fino no sentido vertical e mais largo no sentido horizontal. E depois que você recupera essa altura, você tem um lábio maior no sentido vertical e mais estreito no sentido horizontal. Isso em todos os casos. Nesse segundo caso também, veja como o lábio é mais fino e largo e aqui mais alto e estreito. Como esses sulcos aqui da face, que o pessoal conhece como bigode chinês, nós conhecemos como sulco nasogeniano, como ele fica menos pronunciado, como a ponta do nariz se eleva, aumentando a distância entre o lábio e o nariz. E aí você tem vários casos que você tem todo esse comprometimento muscular. Significa que não adianta nada a paciente chegar e procurar um preenchimento labial se ela tiver as próteses mais baixas. Por quê? Porque o problema não é na parte externa, ou seja, do lábio. O problema é interno, é a falta de suporte dos dentes, né? Que vai impedir que o paciente continue fechando a boca. Então você observa aqui lábios extremamente finos. Imagine esse paciente indo lá e fazer preenchimento labial. Ele não vai conseguir esse resultado natural, porque antes dele fazer, ele precisa recuperar essa altura que está encurtada da face. É lógico que depois que ele fizer essa recuperação, se a pessoa quiser fazer algum complemento, né? Ele vai fazer, mas vai usar muito menos produto de preenchimento para dar o retoque do que tentar fazer, recuperar a harmonia da face por um problema interno que é a altura de fechamento. Quando o paciente é recuperado, como vocês viram aqui, essa altura, aumenta a eficiência mastigatória, então ele consegue mastigar melhor. A sua estética facial fica melhor, né? A sua fonética fica melhor, a sua deglutição fica melhor. Então, na verdade, antes de você colocar ou pensar em colocar algum tipo de preenchimento facial, é importante você conversar com o seu dentista, analisar, para que ele analise seu rosto e ver se a sua prótese não está fazendo você fechar mais a boca do que deveria, fazendo com que tenha sobra de músculo aqui do lado, sobra de músculo aqui no pescoço, até, ó, quando você fecha demais, até aqui embaixo dos olhos, né? Acaba sobrando tecido, a ponta do nariz cai, o mento, que é o queixo, vai para frente, o lábio fica achatado. Então, esse conjunto de características, ele deve ser corrigido antes de fazer qualquer tipo de procedimento mais invasivo, como no caso preenchimentos dérmicos, né? Para tentar ganhar volume nos lábios ou diminuir as linhas da expressão, é preciso essa análise para ver se você não está tendo a face diminuída e essa área antiestética, né? Envelhecendo o seu rosto por causa da perda do que nós chamamos de dimensão vertical de oclusão, ou seja, a perda, a diminuição dessa altura do terço inferior da face. Se a face é dividida em três partes, um, dois e três, se essa parte, ela depende da presença dos dentes, se ela é diminuída, você vai ver toda essa consequência antiestética e você precisa corrigir isso antes de fazer qualquer procedimento mais invasivo labial ou das linhas de expressão, ok? Se vocês gostaram, curta aí, recomende para as pessoas que usam próteses, que você sabe que gostam desse tipo de informação, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.